Olá maravilhosos, estamos aqui para mais um vídeo neste canal e o vídeo de hoje é muito especial porque nós vamos comemorar os 100k de seguidores da mamazita lá no instagram, sim chegamos a 100k gente foi um sofrimento para chegar a esse 100k, mas nós chegamos, estamos aqui no youtube, nós estamos com 10 mil seguidores e lá no tiktok 150 mil, gente cada dia aumentando mais, eu estou muito feliz, muito realizado e assim estou comemorando por tudo né, tudo que está vindo ali, os números que estão crescendo, estou comemorando e é sobre isso, e gente para comemorar numa festa, uma coisa, o que não pode faltar? É o tal do bolo né então o que eu vou fazer? Hoje eu vou fazer uma maquiagem de bolo na minha cabeça, assim um bolo de milhões porque tipo, milhões não, porque é 100k né, mas vai ser meu bolinho de 100k assim ó, ele está aqui do meu lado vou mostrar para vocês, gente olha o meu bolinho, já está tudo arrumadinho, falta só colocar os detalhes ó vai ficar assim ó, babadeiro, gente vai ficar tudo, aqui eu tenho que melhorar ainda, tem que dar um jeitinho mas é sobre isso, já está ficando do jeito que eu quero, não sei se está mostrando ali na câmera mas né, hoje nós vamos comemorar, vamos fazer esse bolinho de 100k lá no Instagram vamos lá para o nosso vídeo, mas primeiro deixa eu tirar isso daqui da minha cabeça né para falar com vocês assim, um pouquinho mais seriamente, mais assim, mais pertinho de vocês porque eu vou pedir para vocês se inscreverem nesse canal, se vocês não são inscritos deixar o like e comentar aí meus parabéns né, estou esperando vocês comentarem meus parabéns comentaram meninas e meninos, beijos para vocês, adoro vocês, comentem aí, muito parabéns gente porque eu mereço, é uma luta ó, uma luta para conseguir esse 100k, foi uma luta, vocês não tem ideia mas gente, vamos parar de enrolar e vamos logo para o nosso vídeo gente, a primeira coisa que nós vamos fazer vai ser tampar o meu cabelo porque eu vou colocar o bolo, mesmo assim que eu vou colocar o bolo, aqui as laterais eu vou ter que tampar então vamos lá para o papel filme e aquela questão que vocês já sabem né tem que passar o papel filme em todo o cabelo e passar várias voltas né e gente, essa técnica aqui da careca eu aprendi sozinho, sozinho não vendo algumas coisas né mas foi praticamente a prática que me ensinou a fazer isso né e eu amo fazer maquiagem com careca dei uma parada porque o pessoal estava curtindo muito né, mais as maquiagens com careca mas, assim, gosto muito e também gosto de finalizar aqui com, a finalizar não né, colar melhor com a fita porque antes eu estava colando, passando só o látex aqui e desgrudava tudo, ficava o caos eu odiava a maquiagem e no final assim, dava tudo errado eu gosto de passar a fita, como eu sempre fazia né daí eu quis imitar ali os influenciadores que passavam ali só o látex descolava, virava o caos eu gosto de colocar a fita porque é muito melhor, muito assim ó deixa muito mais seguro o negócio né, o abato e pra finalizar, eu gosto muito de usar o meu látex líquido gente, ele é muito bom esse látex é, eu sempre coloco no potinho aqui ó, porque não tem como colocar em outro lugar né e ele é muito bom, já grudou até na minha mão mas o cheiro, eu já falei sobre esse cheiro do látex, é horrível cheiro da morte, cheiro muito ruim mas ele é muito bom para essa questão de selar ali e tipo, fazer como se fosse uma pele mesmo aqui gruda muito e faz como se fosse uma pele eu não vou fazer aqui na parte de cima porque não vamos enxergar quer dizer, eu vou colocar ali o negócio né, para ver se não vai enxergar o negócio não, o meu bolo que eu fiz, não é negócio não, respeita meu bolo e gente, o látex é bom porque ele gruda assim, de uma forma assim, muito boa eu amo usar o látex gente, seladíssimo olha que perfeição ficou, agora sim o bolo vem agora, ai Jesus, não sei se vocês vão enxergar ele mas depois eu arrumo a câmera para vocês enxergarem olha gente vai ficar ali os ladinhos que eu falei ó, só esses ladinhos aqui que vão ficar mas mas ficou assim ó, deixa eu abaixar aqui para vocês ai, vai ter no espelho eu acho que tá certinho, que tá retinho para mim aqui no espelho tá certo se não tiver vai ficar assim porque né, vai ficar assim agora o que eu vou fazer, eu vou fazer aqui a parte de baixo e eu usei para fazer a parte de baixo, a massinha slug essa massinha aqui, eu vou falar a verdade, ela é muito mas muito difícil de trabalhar com ela, porque, gente ela não seca isso daqui eu fiz de manhã, ainda tá molhado isso daqui gente, ela não seca, ela gruda é uma tristeza, tem que ter paciência para trabalhar com isso gente, o moço do correio passou aqui e eu tenho umas encomendas da Shopee para pegar ai, tomara que não, ele não venha, porque eu tô assim nessa situação como que eu vou sair na rua, nessa, se, nessa situação gente, não tem, não tem condições tomara que ele não venha hoje por favor que não venha hoje e minha mãe não está em casa e assim, o caos, o caos gente, a massinha slug vem com essa espátula aqui eu gostei muito da espátula, porque tipo, ela a massinha é muito nojenta pra você tocar com o dedo, eu não sou uma pessoa nojenta mas, isso daqui ó, esse toque aqui ó que ela é grudenta, ela é um negócio estranho pra mim é muito nojento então tipo, muito bom ter isso né, vamos lá passar aqui ó e ela é uma coisa que não fica você, ó, ela vai ficar quer ver? daí, eu falando uma coisa faz outra mas assim ó, ela não não é uma coisa que esparrama fácil que, que é fácil de trabalhar você tem que ter muita paciência e é sobre isso né ó, vocês estão vendo? ela não é uma coisa muito assim, tranquilinha não é nada gente, já fiz a parte aqui debaixo o seletor com látex aquele látex que eu tava usando porque, se você não selar com látex ela vai criaquilar tudo vai enxergar tudo da maquiagem vai ficar assim ó um lixo agora eu tô pintando aqui a parte de cima com a tinta branca tinta guache mesmo porque tipo ah, eu não vou passar a tinta a minha tinta e passar no rosto ali pra pintar um negócio que nem é pro rosto né é sobre isso e agora eu vou pintar aqui a parte de baixo também pra ficar branquinho bem bonito aquela parte branca do bolo e gente, eu amo aquela parte branca do bolo quem não gosta de passar o dedinho assim ó ai, uma delícia né eu adorava fazer isso nos bolos da minha mãe quer dizer minha mãe não sabe fazer bolo né ela comprava né porque a minha mãe é do exato de fazer bolo assim ó eu faço melhor que ela as vezes né tem até um vídeo aqui se não me engano de um bolo que eu fiz e a minha mãe duvidou que eu queria fazer aquele bolo eu duvido ela me duvidou e eu fiz um bolo assim ó delicioso gigante maravilhoso ainda com uma calda assim ó babateu já fiz aqui a parte rosa bem simplesinho né só fazer ali ó tá parecendo já com bolo agora eu vou fazer o que? eu vou ter que fazer a sobrancelha e porque é uma sobrancelha bem bonita vou fazer uma maquiagem que é bem da linda um olho vai ser azul e outro vai ser rosa e gente essas duas cores eu escolhi porque tipo eu gosto muito dessas duas cores essas duas cores elas sempre estiveram presente na minha vida né o rosa e o azul porque tipo de roupa assim gente eu adoro como menino né usar o azul 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 em tudo mas esse mundo rosa da menina também mas lembrando gente que não tem isso de azul pra menino e rosa não gente você pode usar a cor que você quiser só tô falando aqui essas duas cores que elas são muito importantes na minha vida porque elas sempre estiveram ali né ali presentes o rosa de uma boneca e tal uma roupinha mais né e o azul que eu sempre adorei usar né por isso que eu escolhi essas duas cores pra essa maquiagem pra ficar assim ó bem babadeira bem ó que trouxesse alguma lembrança aqui que fosse da minha infância que fosse da minha vida e eu queria muito essas duas cores gente agora eu vou fazer minha pele deixar a pele assim ó bem milhões porque minha pele não tá muito muito da bonita né agora eu vou falar sobre os 100k lá no instagram gente eu tô assim muito feliz muito agradecido por tudo que tá acontecendo assim na minha vida e também por ter conquistado os 100k porque tipo eu batalei muito sabe esse respiro assim porque eu batalei muito fiquei um ano um ano correndo atrás disso pra chegar né ao 100k chegar né ganhar bastante números e trabalhar na internet não é fácil gente porque tipo primeiro você tem que é você tem que primeiro você tem que trabalhar de graça pra ir pras redes né e tipo eu tô esse um ano eu tô trabalhando na internet tô trabalhando com meu emprego de professor porque pra quem não sabe eu sou professor e tipo é uma correria uma correria assim e gente e ainda mais eu tenho faculdade pra fazer então pra mim assim é uma correria assim tripla eu tenho que fazer um monte de corre e conseguir entregar vídeo aqui pra vocês conseguir e gente então tipo foi uma batalha assim muito grande e chegar a esse marco de 100k pra mim assim é uma conquista é uma realização que eu busquei que eu corri atrás que eu consegui chegar então isso me deixa muito feliz muito realizado assim vou dizer pra vocês não é fácil não é fácil eu não sabia me maquiar comecei a me maquiar lá em 2020 e tipo as minhas primeiras maquiagens elas não eram bonitas elas eram feias então tipo e eu nunca desisti sempre postava se tava feia postava mesmo assim se era uma coisa assim que eu não gostava que eu achava muito assim muito estranha eu não postava mas todas as maquiagens que eu fiz quase todas eu postei quase todas eu postei então tipo é assim se você quer crescer na internet se joga se joga não tenha medo não tenha vergonha porque às vezes você pensa assim você olha nossa isso não tá legal isso não tá bom mas talvez a outra pessoa que esteja assistindo talvez ela goste talvez ela curta talvez ela comente nossa que maravilhoso nossa eu quero tentar fazer isso nossa eu não consigo fazer isso você conseguiu tipo é não se limite não vamos se você quer se você quer isso se você tem um sonho corra atrás não deixe que é você mesmo se barre sabe se barre e fala não não consigo fazer isso não você consegue você vai correr atrás e você vai conquistar e eu tô muito feliz eu tô muito assim ai sem palavras pra descrever o quanto isso me tá me fazendo feliz tá me fazendo realizado porque é tipo é aquela realização eu cheguei eu consegui tenho muito mais a conquistar sem dúvidas eu tenho muito mais porque eu quero começar a ganhar dinheiro com isso que é uma coisa que eu ainda não ganho tipo já tô com 100k mas eu não ganho dinheiro com isso eu quero um dia poder trabalhar com isso trabalhar com a arte porque é o meu sonho é o que eu quero e assim né eu gosto muito de ser professor mas eu gosto muito mais de trabalhar com maquiagem trabalhar com arte e eu acho que esse ano de 2023 vai ser o ano assim que eu vou falar não eu quero esse caminho é esse caminho que eu vou seguir e assim não sei o que vai acontecer mas eu tô muito feliz espero comemorar espero fazer mais outros bolos sobre maquiagens assim gente vamos continuar fazendo a pele senão eu vou chorar eu vou me emocionar gente ai que medo que seja o homem do correio Jesus tomara que não seja gente já fiz um ouro agora eu vou fazer o outro e eu tô fazendo o rosinha aqui em cima e o azul aqui eu ia fazer um olho rosa e outro é azul mas eu decidi fazer dessa forma é para que fique mais legal mais bonito né eu tô usando aqui a paleta essa paleta eu tenho ó há muito tempo essa paleta aqui do James Charles maravilhosa tem todas as cores gigantesca e assim tá ainda não tá nem na metade da paleta eu vou usar ela muito e não vou comprar outra não e eu tô passando o rosinha aqui em cima fazendo é o côncavo depois eu venho com o cutcris delineado e passar o rosinha aqui embaixo bem milhões vai ficar tudo essa maquiagem ó hoje eu demorei para falar tudo né ficar milhões sempre falo isso duas vezes e gente olha babados de lacres ai já falei também não sei se eu falei para vocês mas já fiz toda minha pele olha que pele assim ó babadeira pele de milhões ó milhões de novo no meu vocabulário é o que mais tem é milhões já fiz o cut aqui agora eu vou com uma sobra cintilante para eu selar esse cut é e é muito importante ele ser selado né tô usando a mesma paletinha que eu usei né da do james charlie paletinha maravilhosa que eu amo e depois eu venho aqui e vou fazer o delineado vai ficar bem assim ó vai ficar uma maquiagem bem assim sorvete derretendo alguma coisa assim eu amo bolo de sorvete gosto de bolo de sorvete né então sobre isso e o toque da cereja é esse azulzinho aqui que eu uso dois azuis da paleta do james também é esse olho todo da paleta do james que é esse azulzinho aqui ó e este daqui esses dois aqui eu uso primeiro este depois esse e fica assim ó maravilhoso eu adoro hoje em dia hoje em dia né tem muitas makes que o pessoal é faz assim aqui na parte de cima do olho faz uma make bem mais básica bem mais simples e a parte mais arriscada que assim a parte mais assim vai dar um tchan é o azulzinho embaixo o pessoal está muito usando essa técnica de colocar o azul embaixo para ficar assim uma make mais podemos dizer mais atual uma make mais assim vamos fazer vamos fazer porque é melhor de fazendo do que falando usar aqui primeiro o azulzinho aqui embaixo cuidar para não fazer tão grosso né fi olha o tamanho disso depois eu venho com outro azulzinho só para dar um um tchan final um brilhinho final agora entra a parte artística que é o que eu mais amo fazer nas maquiagens eu sempre estou colocando alguma coisa artística nas minhas makes que é essa parte azul gente eu estou olhando ali no meu espelho é porque a intenção é fazer como se isso daqui fosse um creme que estivesse caindo né ai eu amo fazer esse tipo de maquiagem acho que fica ai adoro 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 muito e gente eu fiz já uma make de bolo gravei aqui para vocês mas foi uma make totalmente diferente dessa não foi uma make semelhante a essa então assim para mim como se fosse eu estivesse fazendo novamente a mesma make mas agora de uma forma com técnicas diferentes com coisas diferentes porque antes eu não tinha o que antes eu não tinha massinha antes eu não tinha o látex que era algo que eu queria aprender a trabalhar né e gente é evolução né como que é bom a gente evoluir nas coisas eu amo eu amo gente eu vou fazer os últimos detalhes da make e quando eu voltar vamos voltar com o close final gente o bolo de 100k ficou assim para falar a verdade eu amei essa maquiagem como eu já tinha falado eu já tinha feito um bolo desses mas totalmente diferente esse daqui ó ficou bem mais assim elaborado bem mais bonito né e também porque nós estamos comemorando 100k então a gente tem que fazer uma coisa mais evoluída mais assim mais assim com com mais coisas com látex com massinha slug e é sobre isso gente ficou maravilhoso a minha referência é totalmente diferente tipo tinha essa parte aqui do bolo mas aqui era mais de halloween tipo era sangue saindo essas coisas e daí eu falei não vou fazer com sangue os meus 100k né vou fazer né uma coisa assim mais creme mais sorvete e ficou muito bem essa referência eu coloquei no fim aqui coloquei os glitters porque chegou o correio que eu tanto falava aqui e a vim ele veio e trouxe os glitters e olha que maravilhoso que ficou esses glitters eu comprei eles para usar no carnaval que eu vou fazer muitas make de carnaval e não tinha muitos glitters flocados assim ó gente ficou milhões coloquei aqui em cima e aqui embaixo e também um pouquinho aqui no bolo assim foi a cereja do bolo foi o que o que foi aquilo que faltava para ficar assim ó belíssima essa maquiagem gente mas é sobre isso eu vou pedir para vocês se vocês não são inscritos nesse canal se inscrevam deixem o like e também comentem aí me deem os parabéns se vocês não deram antes me deem agora que eu ainda estou recebendo os parabéns dos 100k maravilhosos é isso a make de hoje vou agora me despedir de vocês e falar que teremos muito mais vídeos neste canal sim teremos muito mais vídeos e vocês me verão muito aí tchau maravilhosos